Fala galera, tudo beleza? Vídeo bacana demais só com produtos da DJI, da DJI, lá na Cell Shop no Paraguai. Aliás, o setor novo da DJI ficou incrível, sensacional. Então o pessoal do marketing lá da Cell Shop mandou um vídeo pra mim dando dicas incríveis. E aí quando eu recebi esse vídeo eu falei, ah cara, esse vídeo vai pro canal. No vídeo original deles não tem os preços. E aí eu vou botar na legenda o preço de cada produto que você vai ver com a apresentação da galera do marketing lá da Cell Shop. Espero que você curta demais o vídeo. Valeu! Olá pessoal, tudo bem? Clima de Natal no ar, né Beta? E o melhor, hoje nós separamos só produtos da DJI, marca incrível, com uma qualidade também imprescindível nos seus produtos. A Beta já vai mostrar o primeiro, né? Bom, quero mostrar-lhes um, já que agora se vêm os viajes em família, os campamentos, as fiestas. Quero mostrar-lhes este Osmo Mobile 3, que é um estabilizador de câmaras. Colocas o seu celular, o seu smartphone e podes gravar stories com uma qualidade incrível. E agora eu quero mostrar um também, pessoal, que é o drone Telo, da DJI também. Lembrando, homologado pela Natal, o seu combo vem com 3 baterias, 15 minutos de duração cada uma. E o melhor, ele filma em HD, ou seja, a qualidade dos seus vídeos, uma qualidade incrível. E olha, ele é muito compacto, você consegue levar ele pra onde você quiser. As suas viagens agora de fim de ano, registre todos os momentos com o seu drone Telo, é claro. Comprando aqui na seu shopping. E olha, lembrando, ele vem com proteção nas 4 hélices. Produto incrível, né, Beta? É super, super genial, porque como eu disse, cabe em qualquer lado, não ocupa muito espaço e é um drone incrível. Agora eu quero mostrar pra vocês mais uma super opção de presente pra esse Natal. O futuro mais próximo da gente é o super robô da DJI. Robomaster Design Modular. O que isso significa? Diversão, mas muita diversão na hora da montagem. Com seu filho, seu parente, seu familiar, os amigos. Olha, vai ser muita diversão, um super presente. Pra aquela pessoa que ama programação, ama robótica, mas até eu queria um presente deles, né, Beta? Assim mesmo, Junior. E agora quero mostrarles uno dos produtos mais pequenos criados por DJI, mas com uma capacidade gigante, que é a Osmo Pocket. Que o melhor, o melhor, ao menos para mim, é que quando te vas de viaje ou te vas por aí, queres captar os momentos mais incríveis, não há necessidade de quitar o teu telefone, é nada mais, quitar o produto, quitar a câmera e gravar os momentos mais incríveis que queres guardá-lo para sempre. É isso mesmo. E você também pode gravar tudo, mas tudo e principalmente as suas maiores aventuras com a Osmo Action, essa super câmera também da DJI. Olha só, visor, visor na parte frontal pra você ver tudo o que você tá gravando. E o melhor, você grava em alta definição 4K. Ela é a prova d'água em até 11 metros de profundidade. Ou seja, aquele passeio, aquela aventura que vai rolar um mergulho, um mergulho, você consegue filmar tudo com a sua Osmo Action. Uma super câmera, super produto da DJI que você encontra aqui, no nosso departamento de tecnologia. Curtiram as opções? Você curtiu, Beta? Me gustou muchísimo. Sobre lo que estava hablando, Junior, de la Osmo Action, é muito incrível, assim que não te podem faltar nenhum desses produtos na hora do seu viaje. Agora deixa eu te perguntar, eu posso levar tudo pra casa? Quero levar tudo pra casa. Eu vou levar tudo pra casa. Então, pessoal, a Cell Shop, ela abre o domingo, vai ter um horário super estendido agora nesse final do ano. Se você curtiu, eles vão ficar abertos, cara, até quase 17 horas, 19 horas, hein? E no dia 24, eles vão funcionar até 7 horas. Sensacional! Esse setor, o gerente se chama Arnaldo. É só você procurar ele, se você precisar de qualquer coisa, que ele vai te orientar e vai te ajudar. Aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos dos grupos de WhatsApp, Facebook, pra você ficar mais próximo de mim. Final do ano chegando, pessoal. Aproveitar e desejar você um ótimo Natal sensacional pra você e pra sua família. Pessoal, eu postei um vídeo hoje mais cedo. Eu queria que você desse uma olhada lá de um golpe, de um golpe muito sério, que aconteceu com uma outra youtuber. Então vai lá, quer saber? Foi uma live que eu fiz hoje aqui, quase uma hora, com dicas sensacionais pra você que vai pra Foz do Iguaçu e vai agora pro Paraguai. Valeu, pessoal! Olha o estúdio novo aí, como é que tá? Chiquérrimo! Fica com Deus e a gente se vê em breve.